A Polícia Militar do Amazonas deflagrou a Operação Natal da Paz. O objetivo é dar segurança aos cidadãos e aos comerciantes que diariamente trabalham e passam pelo centro da capital. Exatamente, estamos no centro da capital, em frente à Praça da Matriz, de um lado, e do outro, as estações de ônibus e o porto de Manaus. Tudo isso para falar sobre a Operação Natal da Paz, que está acontecendo especificamente aqui no centro da capital. Cerca de 56 policiais foram acionados para realizar esta operação diariamente aqui no centro da capital. E vale ressaltar que essa operação é justamente por conta da chegada de vários turistas e também pessoas que vêm do interior do Amazonas, que vêm para comprar, comerciantes que também abrem as lojas para vender e estavam com falta de segurança aqui no local. Mas justamente essa operação é para inibir ações de criminosos e de assaltantes que furtam e assaltam diariamente aqui no centro da capital. Vamos ouvir agora o que disse o comandante do CPA Sul em relação a essa operação que está sendo deflagrada aqui no centro da cidade. A Polícia Militar do Amazonas hoje está com mais ou menos aproximadamente 13 a 14 pontos aqui na área central, na área comercial de Manaus. Essa operação se iniciou no dia 6 de novembro e se estenderá até o dia 6 de janeiro de 2020. Nós estamos aí com várias modalidades de policiamento aqui no centro. Estamos com policiamento motorizado, que é em viatura, policiamento ciclista. Estamos com policiamento a pé e policiamento de motocicleta e também colocado ali dentro do porto de Manaus. Esse policiamento a pé está colocado dentro da área comercial aqui do centro, nos calçadões. Estamos posicionados em locais estratégicos, próxima parada de ônibus e área comercial. Não só na parte do porto de Manaus, na parte interna, né? A área portuária, mas não só também na Manaus Moderna, onde tem as embarcações regionais que vão estar saindo e chegando aí nessa festa natalícia aí do final do ano da cidade do Amazonas. E as operações vão continuar até o dia 6 de janeiro de 2020, onde serão aí complementadas as ações dos dias do Natal e também do Ano Novo. Eu volto com você ao estúdio. Valeu, Luiz Rodrigues. Olha, e falando do final do ano, muita gente já começou a antecipar as compras para as ceias de fim de ano. Eu não deixei para depois também, não. Nos supermercados, já é esperado um aumento de pelo menos 4% nas vendas e nas contratações. As prateleiras dos supermercados estão prontas com os itens mais procurados pelos consumidores para as festas de fim de ano. Edilane não quis saber de filas e nem correria e adiantou as compras do Natal. Antecipar, aproveitar as promoções, deixar tudo no jeito para o dia, não ficar na muvuca do final do ano. A expectativa para as vendas neste período são as melhores. É esperado um aumento de 4% para o mês de dezembro, um número significativo, já que um aumento no setor não é visto há pelo menos 3 anos. Esta diretora de uma rede de supermercados vê o período com otimismo e diz que o bom atendimento será fundamental na hora de suprir a demanda. Estamos trabalhando bastante a questão do atendimento, do treinamento das nossas equipes. Então nós estamos bem otimistas para que nós tenhamos um sucesso e que nós possamos atender um número maior de clientes. Nós estamos preparados para isso. Parte deste preparo também passa por novas contratações, que trazem oportunidades para quem quer entrar no mercado de trabalho. Havendo a possibilidade, nós temos aí a possibilidade de contratar em torno de 4% a 5% do quadro. Tem gerado nessa média nos últimos anos. Com as compras resolvidas, para quem se agilizou, só resta esperar a hora de abrir a champanhe e brindar o ano novo. E agora a gente muda de assunto. Vamos falar sobre clima. O Serviço Geológico do Brasil divulgou esta semana dados do mapa das áreas de risco e uma carta geotécnica da zona de expansão de Manaus. Ao vivo, a repórter Bárbara Mitoso vai falar com a gente sobre esse assunto. Bom dia, Bárbara. Tudo bem? Bom dia, Alex. Bom dia para você que está acompanhando o 6 Horas Notícias. Olha, durante esse mapeamento, na verdade, esse mapeamento identificou 1.600 áreas, setores de risco, que foram divididos em 4 graus de risco. E também calculou aí mais de 52 mil imóveis que estão nessas áreas. Segundo os pesquisadores do Serviço Geológico do Brasil, CPRM, esse número mais que dobrou desde o último mapeamento, que foi em 2012, onde eles registraram 734 áreas de risco e eles atribuem isso ao aumento populacional desordenado. Segundo o secretário da Defesa Civil, Cláudio Belen, esse número realmente aumentou por conta desse aumento populacional desordenado, mas esse mapeamento, ele deve ajudar as autoridades a combater que essas pessoas migrem, que essas pessoas ocupem essas áreas de risco de forma inadequada. Esse, na verdade, é um dos principais objetivos desse mapeamento, para que essas pessoas não corram o risco de morar em locais que podem desabar, podem ocorrer aí deslizamentos, né? Todos esses desastres que a gente vê, principalmente em época chuvosa, né? E falando em época chuvosa, Alex, eu queria que você falasse aí para a gente como é que está o clima. Volto com você. Ok, Bárbara, obrigado pelas informações. É exatamente isso que vamos fazer agora, falar sobre a previsão do tempo para esta terça-feira. Vamos começar por Manaus. Manaus, 25 graus de mínima e a máxima de 34 graus. Em Coari, mínima de 23 graus e a máxima de 33 graus. Em Santa Isabel do Rio Negro, mínima de 24 graus e máxima de 35 graus. Em Tapauá, mínima de 22 graus e a máxima de 29 graus. E vamos também saber a previsão do tempo em Manacapuru, com Marcelo Bezerra. Muito bom dia, Alex. Muito bom dia para você que acompanha o jornal 6 Horas Notícias, aqui pela TV em Tempo, SBT Amazonas. Eu me encontro, nesse momento, aqui na Orla do Miriti, no bairro da Liberdade. Olhando de cima do drone, aqui acontece a pista liberada todas as quartas-feiras, onde as famílias trazem os filhos para caminhar, pessoas vêm para cá para fazer atividades físicas e muita coisa boa, viu, Alex? E nós estamos também aqui próximo às margens da Orla do Miriti, onde as pessoas também vêm no final de semana para tomar aquele banho. Mas hoje nós vamos falar de previsão do tempo, segundo o CIPAM. Hoje o céu amanheceu claro, aparcialmente nublado, com possibilidade de chuva em áreas isoladas, viu, Alex? Vai chover aqui para a terra da Ciranda, então a máxima para cá é de 34 e a mínima é de 24 graus. Portanto, os manacapurenses podem preparar o guarda-chuva, porque vai chover aqui na terra das Cirandas. Eu volto com você aí no estúdio, Alex. Legal, Marcelo! E agora vamos para a ilha de Parintins com o Rony Belchior. Parintins viveu uma onda de calor no final de semana, mas foi bom, né? Foi bom demais, muita animação por aqui. Olha, o domingo foi bastante quente, tivemos uma máxima de 35 no domingo. A segunda-feira foi também bastante quente, 34 graus foi a máxima aqui em Parintins. E para esta terça-feira não vai ser diferente, tá? Só que, segundo o CIPAM, 33 graus a máxima, com a mínima de 24. E aí o CIPAM nos diz o seguinte, que a tendência é de não chuva aqui em Parintins, tá? Tempo parcialmente nublado ou nublado, com possibilidade de chuvas em áreas isoladas. Volto com você aí no estúdio. Valeu, Rony, obrigado pela informação. E agora temos mais um pouco de imagens de trânsito para mostrar para você. Coloca na tela, vamos ver a Max Teixeira como está nesse momento, ainda tranquilo. Nesse momento, quase 7 horas da manhã, nos aproximamos agora do final do programa de hoje, agradecendo a sua audiência, o carinho da sua presença com a gente aqui. Muito obrigado por tudo. E olha, você vai ficar agora na tela com fotos de alguns telespectadores que mandaram para a gente, hein? Amanhã a gente se vê. E aí